Olá, amigo do esporte, muito boa tarde. Estamos começando para você mais um show de bola nesta terça-feira, falando de futebol amador. Nosso convidado de hoje é o Juan, zagueiro da equipe do Renascença, para falar da movimentação, do esporte, de onde vem o Juan, por onde passou e também a expectativa jogando na zaga da equipe do Renascença. Juan, muito boa tarde. Você me falava agora há pouco que veio de Timbó, já jogou para o Timbó. Como é que foi a tua passagem antes de vir para o Renascença? Boa tarde. Boa tarde, Laércio, os internautas do Bó do Vale. Eu comecei na escolinha do Sr. Catarina, morei aqui em Tijucas até os 13 anos. Aí eu fui trabalhar para Tijucas, em Timbó. Aí lá eu joguei no 15 de Indaial, nas categorias de bases e representei a Fundação de Timbó, jogando pela Água Verde, na Liga Pomerol de Sub-19, a qual eu fui campeão. Bom, você foi para lá em função da tua família, o teu pai foi para lá? É, foi lá para lá. Bom, você jogou lá na categoria de base, Sub-17, em Indaial, também em Timbó e passaste também pela escolinha do professor Catarina. Que base te deu? O que tu traz de positivo? Participando da escolinha, na DEC, do professor Catarina. O Catarina foi o cara que me ensinou a jogar bola. Ele foi, todos os meus primeiros fundamentos eu aprendi com ele. E além de aprender a jogar bola com ele, eu aprendi a disciplina do campo. Acho que eu aprendi mais sobre a disciplina dentro do campo do que propriamente jogar bola com ele. Na tua visão, tu acreditas que o jogador, o garoto que passa por categoria de base, que recebe toda essa questão de como saber jogar, como saber se comportar perante o adversário, até mesmo perante a equipe. Tu acreditas que é um diferencial para quando ele amadurece, já começa a jogar um futebol amador de adulto? Claro. A base, em uma categoria de base, é sempre importante. Ali na categoria de base, tu sempre vai aprender a respeitar o seu adversário. Muitas vezes, você pode ver um jogador aí, do municipal, que não tem essa instrução. Aí ele chega lá na hora do jogo, ele acha que ele pode fazer o que ele quer. E não é bem assim. Futebol é respeito ao adversário, sempre. Quem te convidou para fazer parte do plantel da equipe do Renascença? Quando eu vim morar aqui em Tijucas, o Tiago, o irmão do Ednildo, fez o intermédio para mim com o Pota. Aí ele me convidou, eu aceitei e agora estou jogando pela Renascença. Bom, você já joga na categoria de adulto pela equipe do Renascença, tu tens 16 anos, mas como é que é essa tua experiência jogando com o pessoal mais experiente que você? Bom, desde pequeno, desde moleque, eu sempre queria jogar com os mais velhos. Com 8 anos, eu queria jogar com os caras do ensino médio, sempre fui meio metido nesse ponto. E aí, eu já sou meio acostumado. Está tranquilo para você, a gente sabe muito bem que a equipe do Renascença vem agora, começou a uma crescente, estava numa situação meio complicada, mas agora começa a se encontrar na competição. Como é que está vendo a equipe do Renascença agora, diante dos confrontos positivos? Agora a gente está vendo uma crescente, ganhamos dois jogos importantes, né? Que eu acho que aquela derrota do Niel aqui em casa foi para a gente botar a mão na consciência, né? Pensar que a gente não está honrando essas duas estrelas no peito. Ali foi o marco e agora vamos para frente e o Renascença está vivo. Bom, na realidade, mesmo o Renascença estando numa fase boa, como é que tu vê os outros adversários? Estamos entrando agora no retorno. Como é que tu vê os adversários que vêm pela frente, jogos sendo repetidos? Tem que acertar na tua visão aquilo que não deu certo no primeiro turno? Claro. As equipes ali que estão vindo, que eu vejo os jogos, estão vindo moendo mesmo. A equipe do Itinga, que o David joga muito, e a equipe do 15 também. Mas a gente sabe das nossas limitações, mas também tem os grandes craques do nosso time, no caso do Lele. O Lele ali, para mim, é o melhor de Jucas, disparado. E a gente vai para cima. Não tem dentro de campo, 11 contra 11, a gente vai para cima deles. Para a eleição do Cláudio Careca, como é que tu vê a pré-eleição? Te assustou no primeiro momento, quando a gente observa que vem jogador novo fazer parte do plantel? Te assustou? Está tranquilo? Como tu vê essa pré-eleição do Cláudio? Não, o seu Cláudio ali sempre, ele sempre, sempre pede para a gente muita garra, muita vontade. E a gente tenta sempre dentro de campo fazer o que ele pede, né? E é isso. Vitória da Joaia, na Joaia, sobre a Joaia. Surpreendeu, já esperavam, ou foi um presente inesperado para a equipe do Renascença? Bom, todo jogo a gente vai, a gente sempre tem que esperar vitória. Sempre resultado positivo. E dessa vez ele veio. Foi 4x1, a equipe do Joaia é a equipe forte, tem uns atacantes rápidos ali. Aí agora vamos ver, eles vão vir aqui para cima, vão vir na nossa casa. Vamos ver o que vai ser. Agora nós vamos para cima. Juan, quero te agradecer, desejar sucesso para você. Pelo exemplo, na categoria de base, começando pelo Catarina, que a gente tem um carinho muito grande pelo Catarina e todo o trabalho que a DEC faz, junto à rapaziada, você vindo aí da categoria de base lá do Tibó, em Daial, 15 de outubro, Água Verde, e agora jogando pela equipe do Renascença. É um sucesso para vocês, tem uma carreira aí toda pela frente, uma vida toda pela frente, para jogar futebol. E não pode ser diferente. Nós, a imprensa, nós torcemos por vocês, queremos que vocês sejam muito felizes como pessoa, e também como jogadores aí, trazendo alegria para o torcedor. Obrigado, Oeste, pela oportunidade aí da entrevista no Bolo do Vale. O pessoal de Tijucas me conhecia um pouco mais, né? Meu primeiro campeonato de Tijucas. É isso aí, agradecer, agradecer a oportunidade e uma boa tarde. Bom, nós conversamos então com o zagueiro Juan, da equipe do Renascença. Nós vamos ficando por aqui, nós voltamos amanhã com mais informações no esporte para você. Um abraço a todos e até lá.